Se no ano passado alguém dissesse que lugares como esses estariam vazios em 2020, seria difícil de acreditar. Mas com o crescimento do coronavírus pelo mundo, essas imagens se tornaram realidade. Com a necessidade do isolamento social, o turismo foi um dos setores mais afetados. De acordo com a Confederação Nacional de Comércio, Serviços, Bens e Turismo, o setor somou uma perda de quase R$ 90 bilhões só nos primeiros três meses da pandemia. A queda do fluxo de turistas pelo mundo foi de 44%, segundo a Organização Mundial de Turismo. Para esta agente de viagens, os impactos foram imediatos. Mas até o início de março as minhas vendas estavam ocorrendo normalmente. Então, a partir de que foi decretado a pandemia no nosso país, eu não vendi mais nada. E até o início de julho eu fiquei sem venda nenhuma. Zerada, zerada. Foi aí que um grupo de pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e do mundo resolveram se juntar para analisar os impactos da pandemia no turismo. São 23 instituições nacionais e oito internacionais trabalhando em conjunto. Aqui na UFPR, o projeto conta com uma equipe de cinco pesquisadores. Uma nossa pesquisa, ela se propõe a fazer um comparativo do primeiro semestre de 2019 para o primeiro semestre de 2020. Dentro desses diversos grupos, há quem esteja trabalhando com uma cidade, como é o caso nós, nós estamos trabalhando com o município de Curitiba, mas outros estados estão trabalhando com regiões turísticas, né? E outros estão trabalhando com mais de uma região turística. Eu acho que essa é a importância do nosso grupo, do nosso estado aqui. É levar para a sociedade um pouquinho do conhecimento daquilo que está acontecendo em meio a essa pandemia, principalmente no setor de turismo. E para levar esse conhecimento, os pesquisadores foram atrás de dados de diversos órgãos públicos, como as Secretarias de Turismo e o Ministério do Turismo, além de outras fontes de informação relacionadas ao setor. A gente também foca principalmente no turismo, né? Que é a nossa área, mas a gente não deixa de observar o que está em torno dela, a economia, o que afetou na economia, o que deixou de funcionar nos fluxos de pessoas. E foi justamente na coleta de dados dos setores públicos que as dificuldades começaram a surgir. Nós solicitamos, né, por meio da lei de acesso à informação, e a gente obteve retorno dos órgãos de que as plataformas de dados estavam desatualizadas, que haviam erros, então eles não poderiam repassar esses dados para nós. Alguns órgãos nós não tivemos retorno até o momento. Agora, aqui em Curitiba, eu não encontrei pelo menos nada em relação ao que está sendo doado, o que está sendo feito realmente em cada hotel, em cada... As medidas sanitárias de cada hotel, em cada atrativo que está aberto. Mas não tem coisas específicas, pontuais. Ó, a prefeitura está fazendo isso para o turismo, o governo está fazendo isso para o turismo. Então, foi uma certa dificuldade. Para as pesquisadoras, a retomada do turismo só vai acontecer quando o descaso político for superado e medidas mais efetivas forem criadas. É uma atividade relativamente importante para a economia do país. Entretanto, a importância que se dá a ele, né, nesse contexto das políticas públicas, ele ainda é muito invisível. Então, é importante que a gente deixe aqui destacado que há necessidade de se lançar olhares, de se lançar uma lente sobre o turismo, não só como uma atividade econômica, mas também como um fenômeno humano, porque ele envolve pessoas. Eu tenho grandes expectativas para o nosso retorno. Eu acho que as pessoas estão em confinamento há muito tempo e nada melhor que uma viagem para relaxar e para recomeçar, né? Obrigado. Obrigado.